Música Na última sexta-feira, 27 de março, foi realizado o fórum de debate no plenário legislativo com apresentação de propostas para o enfrentamento da violência nas escolas de juiz de fora. Participaram desse encontro as comissões responsáveis pela Semana de Segurança Escolar, representantes da Polícia Militar e da Guarda Municipal, diretores de escolas, o secretário de Educação, a superintendente de Ensino e o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Eu quero dizer aqui para os participantes que nós vamos ter um momento importante em breve aqui no Estado que vai ser a Conferência Estadual de Educação. Nessa conferência nós vamos tentar levar o tema da violência, da prevenção à violência no ambiente escolar e discutir uma nova estrutura das escolas no Estado para que elas possam então favorecer projetos como da Escola Tempo Integral, a revisão da carreira dos professores, porque a gente sabe que o profissional tem que estar preparado, estimulado, incentivado para poder atuar também. Nós vamos propor uma reformulação no ensino médio, no conteúdo formativo, para que seja mais sedutor, para fixação do aluno no ambiente escolar e ainda propor a diretriz para uma política de assistência estudantil, porque nem tudo é caso de polícia. Às vezes é caso de psicólogo, assistente social, outras áreas, outros profissionais e não necessariamente a segurança pública. Polícia Militar, ela estimula a participação da comunidade, a participação dos outros órgãos na discussão da questão da segurança pública, em particular a questão das escolas, onde a gente tem tentado dar uma atenção através de alguns programas específicos, a exemplo do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, os Jovens Construindo a Cidadania, o JCC, onde a gente estimula ali o protagonismo juvenil. Porque nós sabemos que nós vivemos uma sociedade hoje infelizmente violenta e a violência que porventura ocorrer dentro da escola nada mais é do que o reflexo da sociedade brasileira. Então, a gente tem buscado trabalhar com as crianças, com os jovens e com os adultos que nós atendemos, essa cultura da paz, a construção desse ambiente de paz como forma cotidiana do seu dia a dia, do processo de ensino e aprendizagem. Dez propostas foram apresentadas, entre elas a padronização das condutas dos alunos, direção das escolas e famílias, definição de limites com a participação dos alunos, capacitação de profissionais na mediação de conflitos, reativação dos grêmios escolares e dos representantes de turmas, trabalhar a promoção humana, autoestima e o resgate familiar e retomar as jornadas de educação. É uma questão que tem que envolver mesmo toda a sociedade, que não está restrita a um grupo só. Este fórum de debate encerra uma semana de atividades realizadas pelas comissões de segurança, educação e de defesa dos direitos da criança e do adolescente para promover a paz nas escolas. Na quarta-feira, dia 25, uma passeata pela paz reuniu centenas de jovens, educadores e vereadores para promover a divulgação da lei número 12.460, que institui a área de proteção e segurança escolar no entorno dos estabelecimentos de ensino. A expectativa é que não se encerre hoje, mas que esse fórum seja abertura para outras e tantas discussões que se fizerem necessárias para a gente, de fato, alcançar o objetivo do que nós nos propusemos, que é de dar visibilidade à temática da paz e da segurança nas escolas e também cobrar do Poder Executivo Municipal e Estadual um diálogo, uma parceria para que as leis saiam do papel e venham efetivamente para a prática. E após aí uma semana de visitas às escolas, de atividades, de caminhada, passeata, hoje o seminário, nós temos a certeza que nós não vamos conseguir com que todos os nossos educandos e comunidade escolar, membros da comunidade escolar, consigam extinguir a violência, mas nós vamos conseguir fazer com que grande parte dos nossos participantes dessas atividades consigam entender de que a violência não é o caminho certo. É mais uma oportunidade para que dessa troca de experiência, de vivência e de ponto de vista a gente elabore ações ou contribua para que ações que visem, se não terminar com a violência, se pelo menos minimizar no ambiente escolar, no entorno das escolas. Legenda Adriana Zanotto